Você diz que vai embora Vou em manhã Engaçado e solte o corpo Por quê? Bom demais é você comigo Amor em milho Vou te pegar Te abraçar, te cheio de beijos Só não é bom Quando você diz Que vai embora Deve lançar o mais gostoso do Brasil Relaxa Centro único Melhor já que dá São baixado Alô 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 Alô